E aí, torcida tricolor? Hoje tem lá já cuipense, né? Jogar no Barradão, campo melhor, o time já foi treinando lá, já conheceu o ambiente, infelizmente, como diz, a maré não tá boa pra o Santa não, né? O general Bruno Moraes testou positivo aí pra Covid, ficou em Recife, é o desfalque aí pra o jogo de hoje, o jogo que vai pegar fogo, né? Vai pegar fogo porque o Santa tem que ganhar, né? O resultado aí do final de semana, infelizmente, não foi valorável pro Santa Cruz, né? O Floresta, que é o concorrente direto do Santa Cruz, onde o Santa obteve a vitória lá, ganhou do líder da chave, né? O Botafogo da Paraíba, então, apertou, apertou e apertou muito aí a tabela, né? Então, hoje é o jogo de vida ou morte, né? Vida ou morte. Não tem mais escapatória aí pra o Roberto Fernandes, né? Tem que colocar os meninos pra jogar, os meninos estão bem concentrados, viajaram aí com antecedência, né? Se adaptar lá ao campo, se adaptar ao clima do jogo, né? E é isso que tem que buscar, buscar essa vitória. O Santa Cruz não pode dar bobeira de maneira nenhuma, né? A gente vai passar pra vocês aqui como ficou a tabela do grupo do Santa Cruz, né? Com essa rodada aí do final de semana, Santa Cruz fechando hoje a rodada. Ganhou um dia a mais de descanso, né? Um dia a mais pra treinamento, né? E, principal de tudo, tá sabendo o que tem que fazer no jogo, que é a vitória, né? Jacuipense aí com 10 pontos, Santa Cruz com 7 pontos, Santa Cruz ganhando da Jacuipense, vai pra 10 pontos, com 2 vitórias, toma o lugar da Jacuipense, jogando ele pra zona de rebaixamento. O Altos, tá aí com 14 pontos, 7 pontos de diferença pro Santa Cruz, né? E conseguindo essa vitória, diminui pra 4, né? E o Floresta, que ganhou também, ganhou fora de casa, né? Foi pra 15 pontos, 8 pontos de diferença pro Santa Cruz. Porque quem vai brigar é essa turma aí, são esses 4. Santa Cruz, Jacuipense, Altos e Floresta, né? O Altos ainda tem um jogo com o Santa Cruz, né? Um confronto direto com o Santa Cruz, já no dia 11, 11 do 9, às 17 horas, aqui nos Aflitos. Então, o Santa, conseguindo essa vitória de hoje, né? Já dá uma levantada. Porque vai pra 10 pontos, vai jogar com o Altos, confronto direto, se mantendo, ganhando as partidas aí, porque tem rodadas, uma rodada antes, né? Que vai ser agora, no próximo domingo, dia 29, o Altos pega o Botafogo da Paraíba, o líder que vem aí machucado com a derrota pro Floresta, né? Em seguida, o Altos pega o Floresta, o próprio Floresta, com o fronte direto, e no jogo seguinte, jogo com o Santa Cruz. Então, você vê aí que a tabela pro Altos não tá de fácil, não. Como também a do Santa Cruz não tá fácil, a gente não quer dar esperança a ninguém, né? Alimentar... Não, a situação é difícil? É. Porque a Jacuipense hoje, o Santa Cruz pega, tem que ganhar de toda maneira. Aí volta pra Recife, e vai ter um jogo de novo na segunda-feira contra o Volta Redonda. Também um jogo onde ele já vai saber a situação toda da rodada, né? Porque tá jogando na segunda-feira. Aí depois pega o Paysandu, né? Que tá brigando lá em cima, como o Volta Redonda brigando lá em cima, lá em Belém do Pará. Volta e pega o Altos no Recife. Então, você vê que o Santa Cruz, o único confronto direto que ele tá tendo nessas quatro partidas que tem a contar de hoje, né? O confronto direto é com a Jacuipense e com o Altos. Depois ele pega a Tombense e fecha com o Botafogo da Paraíba aqui, né? Então, é um jogo de suma importância. A tabela não tá fácil pro Santa Cruz, como também não tá fácil pro Altos. Então, essa partida de hoje é ganhar ou ganhar. Não pode dar chance a Jacuipense. Jacuipense ganhando a partida, abre aí seis pontos de diferença pro Santa Cruz. E aí sim, começa a complicar, torcedor. Aí sim, a gente vai se aperiar com a Série D. Mas, tomara que dê certo tudo hoje e o Santa Cruz traga a vitória pro Arruda, pra torcida se alegrar. Ok, amigos? Um abraço. Até quarta-feira. Curta, compartilha. Joga aí pro grupo do Zat Zap. E se inscreve. Até quarta. Um abraço. Legendas por TIAGO ANDERSON